Olá pessoal, eu sou José Luiz, hoje a gente vai para a nossa sétima aula do curso de Microsoft Word. Hoje a gente vai passar para um novo nível, nós vamos trabalhar no menu inserir, que é um dos mais bacanas de se trabalhar. Aqui no menu inserir, começando, nós temos a folha de rosto, aqui no canto esquerdo, onde você tem algumas opções prontas para você fazer uma capa para trabalho, alguma coisa assim. Eu posso colocar aqui alguma coisa, um ano, um título, aqui eu posso deletar essa imagem e colocar outra, aqui meu nome, nome da empresa, data, então já te dá algumas opções prontas. Vou trocar aqui por esse. Então, bem interessante, mas logo logo vocês vão aprender a montar isso aqui do zero. Eu não recomendo usar essas prontas aqui, porque todo mundo que bater o olho já vai saber, opa lá, pegou do Word, já estava pronta. Então, não vai ficar legal, o ideal mesmo é você montar o seu, a sua capa. Então, não recomendo muito usar essas folhas de rosto prontas, ok? Vou pressionar aqui o CTRL T e deletar, para deletar todas as opções. Página em branco e quebra de página, nós vamos ir um pouquinho mais para frente, tá? Nós vamos iniciar aqui em tabela. Mas, para a gente aprender um pouquinho sobre tabela, eu vou colocar aqui, por exemplo, imagina que você foi trabalhar no local e seu chefe pediu aí para você criar uma agenda de contatos. Aí você vai falar, putz, como que cria uma agenda de contatos, né? Muito simples aqui no Word, ó. Eu vou digitar lá, agenda, né? Vou voltar aqui no página inicial, vou centralizar. Vou dar um enter, volto aqui no inserir e vou vir aqui no tabela. Toda vez que nós vamos criar uma agenda, é muito importante que você saiba quantos campos vão ter nessa agenda. E se os campos vão ser horizontais ou verticais, tá? Aqui são campos horizontais, aqui campos verticais, ok? No caso aqui da agenda, comumente, né? É horizontal. Quantos campos vão ter? Vai ter nome, vai ter telefone, vai ter endereço, vai ter e-mail, né? Cada opção dessa é chamada de campo, né? A gente vai criar aqui uma agenda bem simples, apenas com nome, telefone e endereço. Então, né? São três campos. Ah, mas quantos cadastros vamos fazer? Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos criar aqui um cadastro só. Então, né? Vou colocar aqui apenas duas linhas. Ali a gente vai definir que é o campo nome, né? Vou colocar os dois pontos, né? Shift e dois pontos. Não use o mouse, use a seta direita do teclado, né? Vou colocar para passar para o próximo campo. Aqui vai ser o fone. Shift e dois pontos. Seta para a direita. Endereço. Agora eu vou para baixo, esquerda e esquerda. Vou cadastrar aqui uma pessoa, né? Vou cadastrar aqui o... Fernando. Opa! Fernando. Telefone. Telefone dele, né? Aqui eu vou colocar... 3016... Vou colocar um número fictício aqui, né? 0236. Endereço. Vou colocar... Rua... Dos... Vou colocar um nome bem diferente aqui que vem na minha cabeça. Rua dos Lagartos. Nossa, eu estou bom hoje, hein? Hoje eu estou bem atento. Rua dos Lagartos. N maiúsculo. Para fazer aquela bolinha do número, do lado do espaço aí tem o Alt-GR. Tá? Então você tem a barra de espaço, do lado direito tem aí Alt-GR. Você vai segurar nele. E vai clicar na bolinha, né? Que fica ali perto do Enter. Vou colocar aqui o número 200. Bom, e agora para criar uma nova linha? Tem aí, né? Algumas opções, né? A mais simples, ó. Você clica aqui atrás da última letra ou número, né? Dá um clique na setinha para a direita e um Enter. Aí ele cria uma nova linha. Vamos cadastrar aqui agora o... A-R-E-O-L-I-U-D-O. Olha que nome bonito. O telefone dele vai ser o 3016. 2587. Ele mora na rua... Como eu usei animal ali, eu vou usar aqui também, né? Rua dos... Colocar... Rua dos macacos pintados... Número... 1789, ó. Mas olha lá o que ocorreu, né? Ele, como ficou grande, acabou passando para a linha de baixo, né? Como o telefone não precisa ser assim, tão espaçoso, eu vou vir bem em cima da linha. Vai aparecer aquele desenho ali. Aí é só clicar, segurar e trazer, né? Mais para a esquerda. Olha lá, ó. Já ajeitou. Já coube certinho o nome. Lembrando aqui que você quiser que fique à esquerda, ou no centro, ou à direita, né? É só selecionar. Esquerda. Centro. Direita, né? Aí você define aí o que você acha melhor. Eu vou deixar tudo à esquerda. Lembrando que aqui, como é o título, né? Nós costumamos deixar um tamanho um pouquinho maior, né? Para dar um destaque. O texto aqui eu vou colocar também um pouco maior, mas não do tamanho do título. Olha lá o que ocorreu. Vou diminuir de novo aqui o número. Para dar um destaque a mais aqui, eu vou colocar também um negrito. E aí, aqui no baldinho, que a gente já aprendeu, né? Vou colocar aqui um... Vou colocar esse azul escuro aqui. Aqui eu vou colocar um azul mais claro. Aqui também eu vou trocar a cor da letra, né? Vou colocar um branco. E olha lá que bacana, né? Já ficou aí uma tabela personalizada, né? Então, muito simples aí de fazer, né? Ou seja, bem simples de fazer. E fica aí também a gosto de cada um, né? Você monta do jeito que você achar que fica bacana, né? Vou aumentar um pouco o título aqui também, né? Para dar um destaque. E também colocar uma cor parecida. Então, bacana, né? Mas vamos supor que você precisa agora incluir mais um campo nessa tabela. Ela tem três campos, né? Mas você quer colocar aqui também o campo e-mail, né? Se eu clicar com o botão direito aqui na tabela, eu tenho aqui, ó, inserir. Aí eu vou vir aqui em coluna A. Se eu estou aqui, eu quero inserir uma coluna à direita, né? Então, eu vou inserir aqui uma coluna à direita. E eu vou definir aqui como e-mail. Aí espremeu tudo aqui de novo, né? Vou diminuir aqui agora o nome. O telefone. Também posso vir aqui no final, ó. E esticar um pouco mais também. Olha lá, ó. Já resolveu, ó. Notem que... Ficou um pouquinho maior aquela linha ali, ó. É só ajeitar por aqui também. Aqui nesse maisinho eu consigo trazer a tabela um pouco mais para a esquerda. Então, muito simples, né? Muito fácil de trabalhar. Eu vou clicar aqui dentro desse último quadrado. A gente chama de célula, né? Cada quadradinho desse. Então, eu vou clicar aqui. Vou dar um clique para a direita. E um Enter para criar aqui uma nova. Vamos supor que aqui eu quero uma linha vazia. Sem divisões. Então, eu vou selecionar aqui, ó. Todas as células. Vou clicar com o botão direito. E vou vir na opção Mesclar. Olha lá, ó. Vira uma linha só. Vou clicar dentro dela. Vou dar um clique para a direita. Vou dar um Enter. E aqui dentro, eu vou criar aqui cinco campos. Eu queria que a tabela viesse até aqui essa parte com quatro. Mas a partir daqui tem que ter cinco campos. Então, como que eu faço? Botão direito. Eu tenho a opção aqui de dividir células. Eu quero uma linha só, né? Ou seja, essa linha aqui dividida. Em quantas colunas? No caso, eu quero cinco, né? Ok. Olha lá, ó. Aí ele cria aqui para mim, ó. Cinco colunas. Se eu passar para a linha de baixo, ó. Ele mantém aí, né? As cinco colunas. Ah, mas a partir daqui eu quero quatro. Então, aqui no final, ou lá no começo, ou no meio, onde você preferir, você pode, né? Como você já aprendeu, mesclar. Então, olha que bacana, né? É muito fácil aí. Agora, essa parte aqui também eu não quero. Eu quero mesclar. Então, muito fácil de trabalhar, né? Eu posso excluir aqui também uma célula. Aí vai deslocar para a esquerda. Ou seja, essa aqui vai para lá. Deslocar para cima. Se tiver alguma para baixo, vai subir. Vamos ver. Aqui pode excluir linha inteira e coluna inteira, né? Não quero. Só quero a célula mesmo. Olha lá. Excluir. Vou excluir novamente para vocês verem. Mas olha lá o que acontece, ó. Ele vai estar sempre subindo, né? Ele cria aqui uma linha imaginária, né? E a hora que eu excluo essa, a imaginária sobe e ocupa o lugar dela. Ou seja, dessa forma, não vou conseguir deixar aqui vazio. Agora, se eu mandar deslocar para a esquerda, né? Ou seja, essa parte vem para cá. Olha lá. Nesse caso, aí funciona, ó. Certo? Mas tem outros meios de você deixar um espaço desse aqui vazio. Mas a gente vai aprender isso aí em uma outra aula. Para não ficar muito extenso. Já deu aí para vocês entenderem, né? Como funciona. Vamos supor que você vai fazer aí um tabuleiro, né? Para um jogo de damas, aí, né? Ou xadrez. Se eu não me engano, são 64, né? Quadradinhos, né? Aí eu vou vir aqui no inserir. Vou vir em tabela. Ó. Se eu contar aqui, ó. Olha lá. 10 vezes 8. Não, né? Aqui, ó. 8 vezes 8. 64, né? Então, olha lá. Criou aqui o meu tabuleiro, ó. É claro que não fazer tão pequeno assim, né? Aqui eu ajeito para ele ficar mais quadrado. Aprendemos a pintar, né? Já os quadradinhos. Vou colocar um preto aqui. Opa. Então, bem fácil aí, né? É de usar a tabela, certo? Deixa eu vir aqui na parte de baixo. Vou mostrar uma outra coisinha aqui sobre tabela. Para quem já trabalha com Excel, né? Você tem aqui a planilha do Excel. Olha que interessante, né? Eu vou criar uma aqui embaixo. Olha lá, ó. Ele abre aqui como se fosse o Excel. Eu vou fazer um teste aqui, ó. Para vocês verem. Vou colocar aqui, ó. Valor. Não. Vou começar na linha de baixo. Valor. 1. Valor 2. Resultado. Aqui eu vou selecionar e vou mesclar, né? Vocês já aprenderam aí para que serve mesclar. Eu vou digitar ali, é... Cálculos. Aqui eu vou colocar um valor qualquer. Vou colocar 2 e 5. Aqui eu vou colocar 7 e 15. E agora aqui é só montar a fórmula, né? Vou montar uma fórmula aqui bem simples. Igual. Valor 1 mais o valor 2, né? Vou dar um Enter. Olha lá, ó. 2 mais 5, 7. Mesma coisa aqui embaixo, né? Igual. Valor 1 mais o valor 2. Enter. Que bacana, né? Se eu vim aqui e alterar, né? Vou colocar aqui... É... 3. A hora que eu dou um Enter, ele já muda o resultado, ó. Aqui no mesmo caso, ó. Vou colocar 15 também. Olha lá que interessante, né? Então, depois que a fórmula está pronta, né? Ele sempre vai olhar para os resultados. Ele não olha pelo número que está aqui. Ele olha pelo lugar. O que tiver ali, ele calcula. Então, já tem aqui uma tabela de cálculos, ó. Se eu clicar fora... Olha lá que interessante, ó. Né? Se a pessoa querer vir aqui e apagar, ela não consegue, ó. A não ser que ela dê dois cliques bem rápido, ó. Aí, ela volta aqui para o Excel. Lembra que a gente aprendeu, né? Na outra aula, a usar essa ferramenta aqui, né? Ó. Vou colocar aqui, ó. Todas as bordas. Para dar um destaque, né? E... Vou... Diminuir aqui para ficar mostrando só esse quadradinho. Olha lá. Deu um pouquinho errado. Diminui demais, né? Tem que puxar um pouquinho mais para cá. Vamos colocar as cores aqui também, né? Para dar um destaque. Usar as mesmas cores ali de cima, praticamente. Para variar aqui, eu vou colocar azul e amarelo. Olha lá. Ainda não. Eu puxei o suficiente, ó. Por algum motivo que está puxando muito. E lá, e aí. Olha aí, ó. Aqui deu certo. Aqui já não, ó. Está cortando ainda. Eu acho que eu já entendi o que aconteceu. A palavra resultado está meio grande, por tamanho do... Da coluna aqui, né? Deixa eu ajeitar. Acho que é só trazer um pouquinho mais para cá. E já vai resolver. Vamos ver se era isso. Olha lá. Isso mesmo, ó. Se eu diminuir aqui pelo lado de fora, ó. Olha lá o que acontece, né? Só diminui o tamanho de tudo, né? Vou dar um CTRL Z. Eu tenho que dar dois cliques. Diminuir por aqui, ó. O meu Word resolveu dar uma pequena travadinha. Olha lá. Funcionou, ó. Se a pessoa vir aqui e tentar digitar os números aqui, não vai funcionar, tá? Porque, como vocês aprenderam, tem que dar dois cliques para ele liberar aqui o Excel para funcionar. Mas é interessante, né? É uma ferramenta a mais aí que pouca gente conhece, hein, pessoal. Poucos sabem que tem a opção de usar o Excel dentro do Word. Então, vocês aprenderam aí algo a mais, ok? Vou deixar esse arquivo aqui para vocês baixarem aí na descrição. É só clicar no link, esperar cinco segundinhos. Vai ter um botãozinho aqui à direita para clicar. Aí é só clicar na opção download ou baixar para baixar aí no seu computador. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado aí da aula. Acompanhem o curso, assistam as primeiras aulas também, né, para aprender mais. Não esqueçam aí de dar like no nosso vídeo, se inscrever no canal. E se puder dar um divulgado aí também para nos ajudar, ok? A gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida aí, fica nos comentários. É isso aí e valeu! E aí 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 E aí